Música Música pra mim e pra você Danço sempre, danço com você Ouça a nossa música no ar E vai sentir como é bom dançar Sinta também que o seu coração Bate no ritmo dessa canção Que já te contagiou Vem dançar o rock and roll Música pra mim e pra você Eu canto com você Danço sempre, danço com você Eu danço mesmo é com você Dançar é bom demais O ritmo tanto faz Pulo, canto e danço com você Esse é o som que me faz dançar assim Canto e danço até o fim Cante e dança e venha se soltar Solte sua voz pra cantar, yeah Ouça e dança o nosso som Cante e dança é muito bom Pulo e canto com você Canto e danço Pulo, canto e danço com você Eu vou dançar com você Música pra mim e pra você Danço cantando Dançar é bom demais, yeah Música pra mim e pra você Quando eu crescer eu quero ser você Um cara forte lutador de karatê Quando eu crescer não quero ser bebê Eu quero ler e escrever o ABC Eu vou crescer e vou ficar grandão Falar inglês, italiano e alemão Aeromoça ou piloto de avião Quando eu crescer não quero ser pequeno não Crescer e parecer com alguém especial Meu pai O meu vovô Tem que ser alguém legal Forte, engraçado Sarabe, sabidão Valida, inteligente Não quer mais nada não Quando eu crescer eu quero ser cowboy Uma heroína Um super-herói Quando eu crescer não quero ser vilão Cê já cresceu e continua Um bobalhão Quem eu? Eu vou crescer Vou usar um paletó Vou ser atleta, campeão de dominar Enferdeira Desenhista Professor Engenheira Guitarrista Cantador Crescer e parecer com alguém feito você Feito sou eu Não foi o que eu quis dizer Gênio divertido Amiga e amigão Querida Querido Não quer mais nada não Crescer e parecer com alguém como você É isso que eu quero ser Crescer e parecer com alguém como você É isso que eu quero ser 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 É isso que eu quero ser